Outro hábito de higiene fundamental se refere a carteira e chaves. É importante que cada pessoa tenha um local para deixar a carteira e outro para deixar as chaves ao retornar da rua. É fundamental também que as chaves sejam lavadas com água e sabão ou com álcool 70% sempre que esse retorno da rua para casa acontecer. Além desses dados de higiene já citados, alguns cuidados são fundamentais na prevenção da Covid-19. Entre eles, é importante que haja um cuidado com a falsa sensação de segurança que a lua promove. Então, é importante entender que as luvas, quando usadas com imperícia, sem conhecimento e prática para retirá-las, podem favorecer a contaminação por doenças infecciosas, como é o caso da Covid-19. Além disso, pessoas que não são suficientemente instruídas nesse sentido, podem ter a falsa ideia que, com o uso das luvas, estarão totalmente protegidos, não realizando assim a lavagem constante e correta das mãos e promovendo o toque ao rosto, celular e demais pertences com a crença que não está havendo qualquer contaminação naquela situação. Por esse motivo, os médicos não recomendam, no cenário atual, a utilização de luvas pela população de uma forma geral. Um outro cuidado fundamental é evitar o toque ao rosto, sobretudo as mucoses, como boca, nariz e olhos. O toque ao rosto possui o potencial de inoculação e transmissão de patógenos. É uma atitude corriqueira e realizada inconscientemente, com frequência. Segundo estudo realizado na Universidade Nova Gales do Sul, mesmo estudantes de medicina tocam a face 23 vezes por hora, sendo 44% desses toques a mucosas. Portanto, apesar de o toque ao rosto ser algo extremamente comum, é preciso buscar o ato de evitar tocar no rosto, fazendo esse toque somente com a segurança de que as mãos estão limpas. Um outro cuidado importante é o distanciamento físico. Então, é fundamental evitar o contato com proximidade a outros indivíduos, especialmente ao sair na rua. O Ministério da Saúde recomenda uma distância mínima de 2 metros de outras pessoas. Essa recomendação existe porque, de acordo com estudos, essa é a distância segura para evitar a transmissão da doença de um indivíduo para outro, através de gotículas de secreções respiratórias. Uma etiqueta de tosse deve ser rigorosamente seguida por todos. Em primeiro lugar, use uma máscara. Se não tiver uma máscara, cubra a boca e o nariz com a manga ao tossir. Se cobrir com tecido, descarte-o e lave as mãos. Se cobrir com tecido, descarte-o e a tua mais.